A gente não abre... Hahahaha Agora, para de gravar Não estou gravando não Desnegoça hein Desnegoça hein Vou desnegoçar Não estou gravando Hummm A gente está gravando A gente está gravando A gente escuta como é que tá E a gente tem que ir embora Hummm O menino está gravando agora É nem isso Um menino Mas não Eu tenho saudade de cantar Hã? Eu tenho saudade de cantar Será que eu estou com saudade? Eu tenho que ver minha foto agora Eu tenho muito tempo que a canção Hahahaha Ooooooo Amigo Não lembro daquela oração? Qual? Aham Gente Se eu penso com a pintura desse tamanho Estou pensando o que? Se você pede, fique comigo A gente passarinho vai ficar voando aqui ó Tchau 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 Tchau